Tivemos que pedir para as pessoas aguardarem, ou seja, negar o atendimento porque estávamos indo fazendo um atendimento mais especializado, mais emergencial. Então isso dava um sentimento de impotência. Olá, o J.D.U. Entrevista vai falar com o capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Bueno. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui dando essa entrevista, de falar um pouco do nosso trabalho, um pouco do que nós fizemos no Rio Grande do Sul. É com muito prazer. Agradeço. Nesta edição, falaremos sobre a atuação da Força-Tarefa de Salvamento aqui do Estado no Rio Grande do Sul. Capitão, a equipe que foi enviada ao Rio Grande do Sul era composta por quantos profissionais e eles foram selecionados ou se voluntariaram? A equipe foi composta de nove militares. Desses nove, oito eram especialistas em salvamento aquático e mergulho de resgate e um médico. Um médico para fazer um atendimento de suporte avançado às vítimas lá das enchentes, que foi bastante solicitado, inclusive. A forma de seleção foi um apanhado voltado para a especialização. Então, nós entramos em contato com os especialistas nessas áreas e todos foram voluntários, todos com bastante vontade de estarem lá fazendo esse trabalho. E como funcionavam os resgates? E quantas vítimas vocês resgataram? Bom, a partir do momento que a gente chega no Rio Grande do Sul, nós passamos a estar sob o comando de um posto de comando que é estabelecido lá no Estado. Existe um sistema que chama-se Sistema de Comando de Incidentes. Então, a gente se submete a esse sistema de comando e nós nos tornamos, a partir desse momento, um recurso desse sistema de comando. Aí a gente se coloca à disposição, eles destinam a gente para os resgates que eram necessários, e aí a gente, assim, fazemos os salvamentos. Os números foram 304 pessoas salvas, 309 animais e 512 ações humanitárias. O senhor pode descrever o cenário que estava lá no Rio Grande do Sul? Posso. A gente, quando a gente vê pela TV o cenário de um, aquele cenário de alagamento, de pessoas, as casas inundadas, a gente não tem noção da magnitude, né? Quando a gente entra, a gente chegou lá por volta de 11 horas da noite. Nesse momento, estava acontecendo o pico da urgência e emergência lá. Então, os diques tinham rompido próximos à cidade. Horas antes, então, era um momento de desespero. Nós chegamos, como eles dizem, no olho do furacão. Chegamos lá, nós equipamos e já fomos para a atuação, por volta de meia-noite. Passamos mais, aproximadamente umas 30 horas, mais de 24 horas, ininterruptas de trabalho. O cenário é um cenário de filme, assim, devastador mesmo. Pessoas pedindo por socorro, pedindo por ajuda. E na medida que o nosso braço alcançava, a gente fez os resgates. Esse era o cenário, um cenário bem feio mesmo. Ainda tem muitas pessoas presas em casa? Olha, presas em casa, não. O cenário que está estabelecido hoje é um cenário de mais tranquilidade. Porém, existem pessoas que ficaram em segurança em áreas mais altas. Por exemplo, prédios em área que foi inundada, só que a pessoa está no quinto, décimo andar. A água não vai chegar lá, mas ela está lá de certa forma vulnerável. Está sem água, sem energia elétrica, sem comida. Então, o trabalho, a partir do quinto, sexto dia, passou a ser o trabalho mais de ajuda humanitária. Esse que é o número que eu passei para vocês de 512 ações. A ação é exatamente de levar os medicamentos, levar mantimentos, todos os donativos que estão sendo recebidos pela cidade, através de tantas doações feitas Brasil afora, em Campo Grande também, em nosso estado. Tem doado muitas, muitas donativas para eles. Então, o trabalho tem sido, ultimamente, mais de entrega e de donativos, esse trabalho mais humanitário. A sua equipe retornou do Rio Grande do Sul, mas foi outra para substituir? Sim, nós passamos, ao todo foram 14 dias a nossa missão. Dois dias de viagem de ida e dois de volta e dez de atuação de fato, né? Os dois últimos dias da nossa missão, nós passamos com a nova equipe que chegou. Então, a gente passou com eles, trabalhou com eles durante esse período de dois dias, para justamente mostrar para eles onde que estavam as demandas, qual que era o local que nós trabalhamos, qual foi o nosso trabalho lá. E, assim, eles já chegaram com esse ritmo igual ao nosso e mantiveram o trabalho já elogiado pela equipe do Rio Grande do Sul. Lá já tivemos esse retorno de que a equipe foi bem elogiada também. Tem alguma história que impactou o senhor que o senhor possa compartilhar aqui conosco? É, tem algumas histórias, né? A gente passou nesse período por várias emoções, né? Um momento de dez dias aí de pura emoção, desde pessoas que tinham perdido tudo e estavam lá ajudando os outros, também pessoas que perderam tudo e tinham no seu animal de estimação a última esperança de emoção ali, e aí a gente ia lá tentar resgatar o animal dias depois e, às vezes, o animal estava lá, às vezes estava boiando. Então, isso era impactante também, porque era a última esperança dessa pessoa. Mas eu destaco, assim, o meu sentimento principal foi nesse dia da nossa chegada, que nós éramos destacados para missões mais complexas, mais difíceis, e no caminho, na madrugada ali, no caminho, muitas pessoas gritando por ajuda, gritando por socorro, e a gente tendo que, de certa forma, principalmente por conta da capacidade do nosso barco, tivemos que pedir para as pessoas aguardarem, ou seja, negar o atendimento, porque estávamos indo fazendo um atendimento mais especializado, mais emergencial, né? Então, isso dava um sentimento, assim, de impotência, né? Foi esse, digamos, o sentimento que eu trago, assim, de impacto, né? Então, é isso. Capitão Bueno, nós agradecemos a sua presença, fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, dizer para você, assim, que a gente se prepara muito bem para estar lá. A gente é, como eu disse, formado por especialistas, e esse curso de especialização que nós fazemos é um curso difícil de fazer, mas esse é o momento em que a gente percebe que é importante que o curso seja difícil, porque forja na dificuldade, né? A gente passa por dificuldade no curso, que chega lá, a gente já entende mais ou menos como vai ser essa dificuldade. Então, a oportunidade que nós temos de fazer um trabalho onde a gente coloca em prática tudo que nós tanto treinamos, né? Então, isso é uma oportunidade de carreira, é uma oportunidade de vida, de poder presenciar tudo aquilo, né? Toda essa tragédia. E ser um pouco do alento das pessoas naquele momento de angústia, né? Então, por isso, quero agradecer ao nosso comandante-geral, o Coronel Federico, que nos proporcionou a ida até lá, e também ao governador Eduardo Hidro, que fez e também proporcionou, através do Bombeiros, né? Que a gente está subordinado a ele, esse contato com o governador do Rio Grande do Sul, assim disponibilizando a nossa mão de obra, a nossa especialidade, e também materiais e equipamentos que o Corpo de Bombeiro disponibilizou quando chegamos lá e estávamos prontos para atuar e ajudar a sociedade do Rio Grande do Sul. Tadeu noticias.com, a notícia no seu celular.